Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um esquema diferente aqui que a gente vai estar invocando o Arcanjo Gabriel Bom galera, por que a gente vai estar invocando o Arcanjo Gabriel? Por conta que a gente precisa de ajuda galera A gente precisa de ajuda e a gente vai tentar uma ajuda superior aí com o Arcanjo, um Anjo de Deus E é o seguinte, a gente está com um problema com um amigo nosso que é o Rafael Então a gente vai estar fazendo essa invocação pedindo para o Arcanjo galera, que ele nos ajude em relação ao Rafael Para dar uma luz galera, para a gente saber o que fazer em relação a isso Porque ele está perdido, ele é muito amigo nosso mesmo e ele está perdido galera, por conta do colecionador Provavelmente algum tipo de maldição, eu não sei o que está acontecendo com ele Realmente a gente não sabe, a gente não entende O Yuri conhece ele há muito tempo, fala que ele nunca foi assim, tem alguma coisa errada com ele Então galera, a gente vai pedir ajuda para o Arcanjo Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Vamos ver se vai dar certo também, vamos ver se ele vai vir Mas é o seguinte, estamos aqui em um campo aberto Hoje a equipe está aqui, a gente decidiu fazer isso hoje E os caras estão arrumando aqui o sigilo agora nesse exato momento Como vocês podem ver aqui atrás Eles estão arrumando o sigilo aqui Para a gente poder dar início então nessa invocação Mas galera, o vídeo vai ser esse então Se você não deixou o like, deixa o like para a gente aí galera Veja o like como uma moeda de troca A gente entrega o conteúdo para vocês Em troca vocês, deixa o like para a gente aí Beleza? E está saindo conteúdo para membro aqui no canal Toda segunda e sexta-feira Se você não for membro, eu convido a vocês a dar uma olhada lá na aba Tem muita coisa legal Então galera, para quem não segue a gente no Instagram Também segue lá, que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Bom galera, então sem mais enrolação Bora para mais uma caçada Tudo certo já né mano Bom, acho que já está pronto já Bom, vamos fazer isso aí mesmo mano Galera, esse aqui é o sigilo Do arcanjo Gabriel Muita gente já viu aqui no canal A gente já invocou, se não me engano Umas duas vezes o arcanjo Miguel Deu certo A gente já fez esse tipo de invocação já Eu venho recebendo bastante mensagem Falando para a gente invocar esse tipo de ser Sim galera, anjo e tudo Mas a gente geralmente não incomoda muito A gente vai atrás quando realmente precisa né mano É, isso sim Esse caso aqui está sendo forte controle mano Do Rafael Então Está acontecendo Mano, você conhece ele há muito tempo Mas ele não é assim né Fala aí Não é, não é Eu já falei para você mano Tipo, eu realmente Pelo que eu vi lá Igual já falamos no vídeo passado Pelo que eu vi Realmente Por mim ele traiu sim a gente Mas Ele nunca foi assim mano Nunca teve o porquê Ele fazia umas coisas dessas Tá ligado E aquela vez que a gente trombou ele lá Ele não está normal mano Como que ele falou que ele está normal Ele está com a máscara do colecionador Ele está com a roupa do colecionador Não está certo velho Não está certo Mano, é estranho Cara não, você mudou a ideia sobre O que você está pensando ainda ou não Eu mudei mano Porque para mim foi muito nítido Do que ele falou Tá ligado É As palavras dele não saiam Como se fosse alguém Que estivesse falando por ele Tá ligado Saiu dele Acho que era ele mesmo E pronto né Traiu a gente Tipo assim ó Quando ele vai falar Ele põe certeza na voz Do que ele está passando para a gente Sim Tá ligado Então não tem como Falar que não é ele mano Infelizmente Bom, eu acho Eu acho que ele traiu a gente mesmo Mas eu Pode ser que tenha algo por trás Pode ser que tenha alguma energia Alguma maldição Eu não acho que é possessão Mas quem sabe uma maldição Caiu sobre ele Alguma coisa E mudou ele né mano Porque isso está muito estranho Ele nunca foi assim Então Maldição pode ser Pode ser né Pode ser sim Pode ser que ele fale As palavras dele Porém ele está com uma maldição E nem eu senti nada Não deu nem para ver nada Na hora né Na hora não deu para ver nada Porque eu acho que possuído ele não está né Não, possuído não estava Porque se ele tivesse possuído Do jeito que eu conversei com ele lá Tipo assim Ia perceber Ele ia falar alguma coisa para mim Aí ele já mandou eu calar a boca Entendeu Tá complicado É ele mesmo É ele Mas ele tem uma maldição com ele Que tem Agora qual Mano é para isso Que a gente está fazendo isso É para isso Que a gente vai chamar O anjo aqui né No caso Um dos arcanjos de Deus É um ser extremamente forte A gente já teve contato Há muito tempo atrás com ele Na série Apocalipse Apocalipse E a gente viu O que ele é capaz de fazer E bom Vamos tentar chamar ele aqui Para ele ajudar a gente Nessa questão Está todo mundo de acordo Em relação a isso está de acordo Vocês estão bem Estão bem Estão sim Vamos fazer Então vamos lá mano Vamos perder tempo não Quanto mais a gente demorar Mais o Rafael corre perigo Né Porque vai saber O que ele está fazendo Com o colecionador A gente também Não é só ele correndo perigo né A gente também Porque ele sabe Cada um onde a gente mora Onde que a gente vai Ele ameaçou Ele ameaçou Você viu que ele ameaçou Entendeu Ele sabe de tudo da gente Independente do canal Ele é o nosso amigo Ele sabe de tudo Se ele quiser mesmo Fazer uma coisa com nós Vai fazer Vai Bom vamos Vamos fazer logo isso aí A gente já Já é o seguinte galera O vídeo anterior ali Que a gente encontrou ele Já faz um tempo já A gente deu Esse espaço para ele mesmo Para a gente Ver se ia acontecer Alguma coisa diferente Ele ia voltar No que ele estava falando Só que Não adiantou nada Ele ainda Está para lá A gente não tem notícias dele Então Igual o Lucas falou A gente tem que fazer isso aí O mais rápido possível E se realmente dá certo Ninguém tem notícia dele Ninguém tem notícia dele Bora então Bora Vamos lá Galera O seguinte O ritual aqui Ele é feito Em duas partes É duas partes A invocação Então O Yuri vai estar fazendo A primeira aqui E a próxima segunda Yuri vai lá Bora Vai com você Tá com fósforo aí Tá aqui Galera Galera Vem pra cá Vem pra cá Vem pra trás 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 bom galera aqui então aí as duas tochas e uma reza que eu tenho que fazer aqui no meio essa reza que ele tá fazendo é meio que para vincular o sigilo ao arcanjo meio que para chamar ele para ele entender que ele tá sendo invocado sabe aí depois então vem a invocação mesmo isso aqui é tipo um aviso um vínculo para poder para o arcanjo saber o que tá acontecendo sabe aqui para abrir o símbolo né abrir para poder para ele saber que realmente tá acontecendo aí depois então na hora que der invocação aí vem da última vez e vem ver isso Gabriel vem até a gente certo é tudo certo a energia aqui está ficando mais dentro sim mano Gabriel, príncipe e senhor da visão do mundo fazei com que todos os sentidos do meu organismo sejam sempre um espelho da lei universal de Deus intercedei através do meu anjo guardião que meu pedido dirija-se ao astral da mesma forma que fizeste transmutador da natureza fazei com que meu corpo e espírito acumulem a luz de vossa sabedoria fazei-me um ser invisível contra todos os inimigos violência ou perigo Arcanjo Gabriel, fazei com que vossas forças dissolvam os planos negativos do meu corpo e da minha família por luzes cristalinas transmutai todo ódio em amor elevado fazei de mim um intérprete das vossas intenções eu te invoco Arcanjo Gabriel oi, 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 o Oh Lucas, oh Lucas, oh Lucas, oh Lucas. Estou bem, estou bem, estou bem. Nossa, mano. Mano, o que que é isso? O que que aconteceu, velho? Está tudo bem? Bem. Certeza? Beleza. Cara, o que que foi isso, velho? Está bem? Você está bem? Estou bem. Estou bem. O que que foi isso que você fez aí, mano? Está bem? Nossa, mano, eu vi. Eu vi o anjo. Eu vi o anjo, mano. Ele estava nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui. Deixa eu levantar aqui, carnal. Eu vi um reflexo só, velho. Só um reflexo, eu vi. Mano do céu, velho. Eu vi, eu vi o anjo, mano. Eu vi o anjo. Sujei da última vez aqui, nessa... Aqui, na lua, na lua. Está vendo? Sim, sim, na reta da lua mesmo. Só que eu não vi o formato. Eu vi só, tipo, uma silhueta bem pouca, mano. Não estava vendo. É a mesma coisa. Foi uma silhueta que eu vi. O barulho da sombeta bem alto, cara. Ô, mãe, o que que você fez? O que que saiu da sua mão, mano? Você pegou alguma coisa aqui e você... O que que é isso aí, velho? Eu estava lúcido. Eu vi o que aconteceu, mano. Você está sentindo diferente com o seu corpo? Puta, está mais leve, está ligado? Está leve. Parece que está purificado. Seu também? Muito, muito, mano. Parece que até a minha unidade me deu uma melhorada. Melhorou? Deu uma melhorada, cara. Mano, parece que... Não foi essa pedra aqui que você pegou, velho? Não, não foi, não foi. Queimou a pedra, não queimou a pedra? Queimou. Foi, foi algo assim, mano. Então queimou tanto que ficou dessa cor aqui? Foi tipo isso? Parece que foi, porque você começou a fazer um bagulho assim com a mão, mano. Começou a sair uns brilhos assim, tá ligado? Aí na hora que a explodiu... Aí nós caímos. Só que a explosão, tá ligado? Não foi de machucar. Eu não senti nada de me ferir, tá ligado? Eu também não. Eu também não senti nada. Foi pelo contrário mesmo. Aí que eu levantamos, estava tudo muito bem. O que que é isso aí, velho? Está escrito, ó. Pô, tem alguma coisa escrita, velho. Isso, velho. Está escrito mais que em outro idioma. Aqui, aqui. Está escrito tudo em volta, está em volta da pedra escrita. Tem um símbolo aqui, ó. Está vendo? Tipo uma estrela, alguma coisa assim, ó. Galera. Enoquiano. Enoquiano mesmo? Enoquiano. É a língua dos anjos, Enoquiano. Está pegando, Yuri? Na gravação, hein? Eu acho que deve estar, velho. Não sei direito. É muito símbolo. Tem muito símbolo. Vou colocar uma foto aí. É Enoquiano mesmo, Enoquiano. É, é. Onde aqui? Está coberta de Enoquiano a pedra. Isso daí é uma mensagem, velho. Será que essa mensagem... Será que essa mensagem... Descobrindo essa mensagem, a gente vai saber o que pode fazer com o Gordinho para poder sair isso aí dele. Mas como que ela vai descobrir essa mensagem, mano? Então, como é que a gente vai traduzir isso aqui? É impossível de traduzir praticamente, velho. Não tem alguém que traduza isso, mano. Eu não conheço, mano. Não. Marquinho, mano. Marquinho? Marquinho não traduziu uma vez? Ele ajudou a gente a traduzir. O Marquinho tentou já traduziu uma vez. Pode ser que leva lá para ele. Talvez ele possa ajudar a gente. Às vezes ele não vai conseguir traduzir tudo, mas uma parte ele consegue. Mano, vamos levar para ele. É, você vai conseguir traduzir pelo menos a parte principal aí. Mano, tem muito desenho. Olha lá, mano. Mano, é uma pedra cristalina tocada pelo arcângel, mano. É. Isso aqui, o poder que isso aqui deve ter, velho. Tem louco, velho. O poder que isso aqui deve ter. Não, sente. Sente você. Já é médium, sente as coisas. Sente essa pedra. Forte, hein. A energia é forte. Não é uma energia ruim, não. É uma energia boa. Forte. Forte. Muito forte essa pedra aqui. Eu acho que depois que nós descobrimos o que está escrito aqui, traduzir o que está escrito, com isso aqui, ela está com um poder na mão que a gente nem imagina. Mano, é uma fonte de poder isso aqui. É isso aqui. Pode pegar. Isso aqui, meu, está... Olha, dá para sentir, cara. Dá para sentir. Dá, dá para sentir. Dá para sentir a energia disso daí. Eu estou me sentindo como se eu estivesse acordado agora. É, eu também. Estou limpo. Praticamente limpo. A minha, minha dignidade não voltou ainda. Agora deu uma melhorada. Parece que deu uma fluida. Será que voltou? Poder ter voltado. Com a polícia. É, agora pode ser. Pode ser que voltou. Eu vou levar isso para o Marquinhos e ver se ele consegue traduzir. É. Vai atrás, mano. Tentando traduzir. Porque, mano, ele veio, velho. Agora foi o que veio. E esse foi o recado. Eu vou ver também nos meus livros se eu tiver alguma coisa também. Eu ver, dou uma olhada lá. E aí a gente... Se eu tiver alguma coisa, a gente tenta fazer também. Beleza. Vamos levar para ele. Vamos levar. Bora. Vai, bom. Bora, bora. Vai.